Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui um cabedal super fácil, com base na nossa florzinha simples. Eu usei aqui pérolas craqueladas tamanho 12, lisa número 12 nesse miolo, e a número 4 nesses detalhes aqui na lateral. E nessas florzinhas do lado, eu usei estrage de costura no miolo, mas também dá super certo você colocar a pérola de tamanho 6. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, bem detalhada a lista desses materiais que eu usei, e também os links do Instagram e Facebook Chinelarte. Quem puder e quiser acompanhar por lá também, eu vou ficar muito feliz com essa interação de vocês. E não deixa de se inscrever por aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Curte o vídeo, comenta, compartilha aí nos teus grupos, pra dar aquela forcinha pra gente aqui no canal. Então, bora começar aqui o nosso trabalhinho, né? A minha agulha é tamanho 7, e o meu nylon é o 0,40, eu prefiro trabalhar com ele, mas você pode estar usando da tua preferência. Aqui eu tirei um metro e meio, mais ou menos, de fio, e coloquei quatro pérolas craqueladas, e amarrei lá no finalzinho do meu fio, ó. Tá amarrado aqui, eu vou puxar esse nozinho aqui pra dentro. Quatro pérolazinhas. Ó, puxei o nozinho aqui pra dentro, eu vou sair na próxima pérola. E saindo dessa pérola, eu vou colocar cinco craqueladas de tamanho 12, essa mesma aqui que eu tô usando. Ó, cinco. E vou fechar nessa pérola aqui que o fio tá saindo, tá saindo de um lado, eu venho aqui pelo outro lado. E aqui eu fiz uma florzinha de seis pérolas, que é a florzinha do meio. Aqui, ó, eu vou passar em uma pérolazinha, eu vou dar uma amarradinha, de uma laçadinha só, só pra firmar essa florzinha que eu fiz aqui, pra não ficar folgada. Ó, e vou sair nessa pérola aqui da frente, pra ficar bem em linha reta o meu trabalho. Ó, desse jeito aqui, eu tenho um quadradinho aqui desse lado, eu vou sair bem na frente, na pérola que fica alinhada com esse quadradinho. E aqui eu vou fazer outro desse, ó, eu tô saindo dessa e vou colocar mais três pérolas, pra que fique igual dos dois lados. Ó, aqui é do mesmo jeito, o fio tá saindo de um lado, eu vou entrar aqui pelo outro lado. E aqui, olha, antes de entrar nessa pérola da lateral, eu vou dar uma amarradinha aqui. Você faz aí a laçadinha. Faz a laçadinha e entra só pra firmar esse próximo quadradinho aqui também. E puxa esse amarradinho aqui pra dentro. Ó, e ficou firme, mas esse quadradinho vai ficar desse jeito a minha base. Saindo dessa pérola aqui da lateral, eu vou colocar nove pérolas número quatro. E saindo de um lado, eu vou pular essa da ponta e vou entrar aqui do outro lado. E fiz esse arquinho ali. Vou passar nessa pérola aqui. Vou entrar na flor do meio, por uma pérola. Ó, desse jeito aqui. Ali eu vou colocar uma pérolazinha número quatro. Vou chegar no quadradinho da outra ponta. Ó, venho passando aqui com a minha agulha. Ó, e cheguei aqui no quadradinho da outra ponta. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Ó, desse jeito aqui. O meu fio tá saindo na lateral. Vou fazer ali a mesma coisa. Vou colocar nove pérolazinhas número quatro pra dar a volta do lado de cá também. E faço de cá do mesmo jeito. Ó, o fio tá saindo nessa. Eu vou entrar na outra pra contornar a pontinha ali. Venho voltando com a minha agulha na flor do meio. Ó, aqui nesse meio eu vou colocar mais uma pérolazinha pra ficar igual do outro lado. Então, eu encaixo ali uma pérolazinha. E venho caminhando pra outra ponta. Vou entrar aqui nessa craquelada. Ó, e eu cheguei naquele primeiro contorno que eu fiz, né? Das nove pérolazinhas. Eu vou subir aqui por duas. Duas pérolazinhas. E saindo ali, eu vou colocar três dessa pérola número quatro. Ó, eu vou entrar na mesma pérola que o meu fio tá saindo. Ó, ele tá saindo por um lado. Eu vou entrar nela mesma pelo outro lado. Desse jeito aqui. E já passo na minha próxima pérolazinha ali da base, daquele contorno. Desse jeito. Ó, ficou assim. Vou colocar ali duas pérolazinhas número quatro. E aqui, eu vou descer nessa pérolazinha do primeiro quadradinho que eu fiz. E ali no contorno lá embaixo, eu vou passar por duas. Desse jeito aqui, ó. Pra já sair no ponto que eu preciso pra fazer o próximo quadradinho ali. Mesma coisa, eu vou colocar duas pérolazinhas. E vou fechar do mesmo jeito, ó. Eu vou descer nessa lateral do quadradinho anterior. E lá embaixo, onde a agulha saiu, eu vou passar por duas pérolazinhas do arco da base. Aquele primeiro contorno que a gente fez. Ó, terceiro quadradinho. Já tenho três pontinhas. Vou fazer mais uma vez. Coloco duas pérolazinhas ali. E vou fechar aqui do mesmo jeito, ó. Eu vou descer aqui. E nesse quarto quadradinho, eu vou passar só em uma lá embaixo. Só uma. Por que só uma? Porque eu vou subir nesse quarto quadradinho aqui, ó. Eu vou subir na lateral e chegar aqui no topo dele. Porque aqui no topo, eu vou fazer mais um quadradinho. Saindo aqui da pontinha, eu vou colocar três pérolas número quatro. Desse jeito. E, ó, tô saindo na pontinha de um lado. Eu entro aqui pelo outro lado. E fecho esse meu quadradinho lá em cima. Ó, desse jeito aqui. Aqui, ó, eu vou descer nessa lateral. E lá embaixo, eu vou passar por duas pra dar continuidade aos quadradinhos lá no contorno lá da base, né? Então, eu vou descer aqui nessa lateral. E ali, onde o fio tá saindo, eu vou passar por duas pra dar continuidade a esse babadinho que eu tô fazendo. Ó, feito isso, eu vou colocar mais duas pérolazinhas. Ó, duas. E vou fechar nessa aqui de trás. Como a gente tava fazendo aqui nas outras, né? Só que aqui, ó, eu vou fechar na de trás e vou passar somente em uma da base. Desse jeito aqui. Ó, por que que eu vou passar só em uma? Porque aqui eu vou prender esses quadradinhos um no outro. Então, eu passei em uma, porque eu vou subir aqui, ó. E vou vir subindo, ó, nessa pontinha, nessa lateral. Passo na pontinha lá em cima. E venho descendo, ó, aqui e na pontinha. Pra poder deixar mais firme esse meu trabalho. Pra não ficar solto esse quadradinho que fica sozinho. Então, ó, desci. Aí, cheguei lá no contorno de base. Agora sim, eu vou caminhar com a agulha pra terminar esse babadinho que me falta. Então, eu venho vindo aqui, ó. Até que eu saia no lugar que eu vou fazer o próximo quadradinho de babadinho, né? Que é sempre uma pérolazinha depois do último quadradinho que a gente fez. Então, ó, saindo aqui em uma pérolazinha depois, eu vou continuar colocando duas pérolas número quatro. E fechando como eu fechei os outros, ó. Coloquei duas. Daí, eu vou descer nessa lateral aqui do quadradinho de trás. E lá embaixo, eu vou passar por duas pérolazinhas da base. Ó, desse jeito aqui, ó. Pra ficar igual o outro lado, eu preciso fazer mais um quadradinho. Então, mais duas pérolazinhas. E fecho aqui do mesmo jeito, ó. Na lateral. E passo por duas pérolazinhas ali. Aqui, ó, já ficou igual pros dois lados, né? Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Já tá igual pros dois lados. Então, eu vou caminhar pro outro lado da minha peça. Pra tá fazendo o mesmo trabalho desse babadinho ali. Aqui, ó. Ó, chegando aqui nessa pérola craquelada do meio, eu já posso colocar esse meu miolo. Aqui, eu tô utilizando um strass de costura. Mas, dá super certo você colocar uma pérola seis. Caso você não tenha o strass, ou prefira mesmo trabalhar só com as pérolas. Ó, aqui eu só vou de um lado pro outro prender. Volto por dentro do strass pra alinhar ele, pra ele ficar bem certinho. E dou continuidade até chegar do outro lado da minha pecinha. A hora que eu chegar nessa pérolazinha número quatro, aqui no meio do caminho, eu vou fazer um quadradinho ali nela também. Saindo dela, eu coloco mais três pérolazinhas. E só fecho o nosso quadradinho, né? O fio tá saindo de um lado, eu entro aqui pelo outro, ó. E tá pronto um quadradinho ali, né? Já deu um charme no meio da peça. E só continuo o meu trabalho. Caminhando aqui com a minha agulha. Sempre obedecendo o caminho, né? Não passa direto assim, não. Porque aqui não tem linha, né? Não tem fio. Então, a gente sempre vai obedecendo o caminho que o fio fez. Ó, cheguei aqui no contorno do outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Vou começar passando por duas pérolazinhas. Vou fazer ali meu primeiro quadradinho, colocando mais três pérolas número quatro. Ó, o fio tá saindo de um lado, eu entro aqui pelo outro. E passo em mais uma pérolazinha. Agora, coloco duas pérolas número quatro. Fecho aqui na lateral desse primeiro quadradinho que eu fiz. Passo por duas lá embaixo. Repito com duas pérolazinhas. E mais uma vez, até que eu tenha o quarto quadradinho, que é onde eu vou fazer um quadradinho em cima dele, né? Esse aqui é o meu terceiro, vou fazer agora o meu quarto. Aqui, ó, meu quarto quadradinho. Eu lá embaixo vou passar somente em uma pérola. Então, eu desço na lateral e passo em uma. Pra poder subir no topo desse quadradinho que eu fiz agora, que é o quarto da minha sequência. E desse topo, eu vou fazer um quadradinho ali em cima dele. Com três pérolazinhas. O fio tá saindo de um lado, eu entro aqui pelo outro. E desço pra base pra continuar a fazer meu babado. Aqui na base, eu passo por duas pérolazinhas. E vou fazer ali mais um quadradinho, com duas pérolazinhas. Aqui, ó, eu vou passar só em uma lá embaixo de novo, ó. Eu desço na lateral e passo em uma ali. Porque eu vou subir pra prender as pontas aqui, ó, desse triângulo, pra firmar isso daqui. Então, eu vou subir nessa lateral. E venho subindo aqui, ó, pra prender e firmar todas essas pontinhas. Pra esse quadradinho que tá sozinho, ele não ficar tão solto. Aqui, ó, eu venho descendo, passo na pontinha. E cheguei agora na base novamente. Só que o meu trabalho, ele tá vindo pro outro lado. Então, eu venho, só passo com a agulha, né, até chegar lá onde eu preciso. Que é uma pérolazinha depois do último quadradinho que eu tenho ali. E volto a fazer, normalmente, colocando ali duas pérolazinhas. E fechando os meus quadradinhos. Aqui, me falta mais um. Ó, entro na lateral. E lá embaixo, eu passo por duas pérolas. Mesma coisa, coloco duas pérolazinhas. Entro na lateral. E lá embaixo, eu passo por duas pérolas. E já encostei na craquelada. Então, eu vou entrar nela. Na próxima aqui, ó, que eu já vou prender o meu strass. Aquele strass de costura, que também pode ser uma pérola número seis, né? Só prendo ele de um lado pro outro. Centraliza bem aqui. Ó, o strass preso. O que que me falta agora? Fazer esse meu quadradinho, né? Pra ficar igual o outro lado. Então, eu só vou chegar nessa pérolazinha. Chego na pérola número quatro. Coloco ali três pérolazinhas pra fazer o quadradinho. Tô de um lado. Entro pelo outro. Já vou entrar aqui na próxima craquelada. E vou colocar o meu miolo. Eu vou sair nesse aqui, ó. Nessa pérola aqui, pra que ele fique alinhado. Esse miolo alinhado com os outros dois que eu tenho. Meu miolo aqui, eu tô utilizando uma pérola doze. Lisa dessa vez. Ó, tô saindo aqui de um lado. Eu vou entrar lá do outro lado. Na pérola que fica bem de frente. E, ó, encaixou ali. Eu volto a passar nessa pérola. Só ajeitar o fio aqui, que ele tá prendendo. E entro aqui do outro lado pra alinhar esse miolinho. Ó, e tá pronto. A gente só vai arrematar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barriguinha. E aqui eu vou amarrar umas duas ou três vezes. Porque já é meu arremate final. E tá pronta a nossa pecinha, né? Ela é bem fácil de fazer, é rápida. E é uma opção pra quem gosta dessa florzinha simples, né? Pra fazer um babadinho, trazer um charme a mais pra nossa peça. E aqui é só cortar o excesso do fio. Eu arranquei aqui minha pedrinha de estraz, né? Mas já voltei ela pro lugar. Aproveitando o gancho da pedrinha que saiu, pessoal. Eu, essas pedrinhas de estraz, eu gosto de tirar elas. Aqui eu já aproveitei que ela saiu sozinha. Mas quando acaba o trabalho aqui, depois que ela já tá aplicada, né? Eu abro mesmo, tiro a pedrinha. Vou fazer aqui com vocês. E uso essa cola pra prender. Porque acontecia muito da cliente perder as pedrinhas no primeiro uso, né? Que a pessoa vai calçar, vai vestir uma roupa, vai tá com o chinelo no pé. E acaba agarrando essa garrinha em algum lugar. E ela acaba perdendo essa pedrinha. E não é sempre que a gente tem pra repor. Às vezes é difícil encontrar a pedrinha pra repor. Então, quando eu termino o trabalho, eu gosto de abrir essas garrinhas e vim com essa cola. Essa B7000. Tem aquela E6000 também, que ela tem um biquinho. Bom de trabalhar. Ela não faz bagunça, não tem desperdício. E é interessante. Ela não mancha. Ela é boa de mexer com essas pedrarias. Enfim, é isso que eu faço pra garantir uma durabilidade, né? Uma resistência melhor pra peça. Mas voltando ao nosso cabedal, né? Ele tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma pecinha simples de fazer. É rápida. E um trabalho diferente, né? Pra gente trazer uma diversidade pros nossos trabalhos. Numa pecinha assim que todo mundo gosta, né? Que é essa florzinha. Essa florzinha de seis pérolas aqui. E marca a gente no Instagram. Nos trabalhos que você fizer aqui do canal. Nessa pecinha. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Que tenham gostado. Que seja útil pra alguém, né? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.